Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de seguida né galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2 e vamos lá com a continuidade a nossa série, beleza? Bom, hoje temos Norwich, Stoke City, Liverpool, Tottenham e West Bromwich mano, os 3 últimos ali são os mais importantes porque são 3 times que vão jogar bem né, isso eu tenho certeza mano, pra tirar a gente da liderança. Bom, Arsenal tá colando na gente ali com 54 pontos, a gente tá com 55, Manchester City com 50, mas eu tenho que se preocupar mais com Arsenal mesmo, porque qualquer empatezinho a gente pode passar a gente né, e os caras só vem ganhando, menos contra a gente ali porque a gente ganha de 2x0 eles né. Mas beleza cara, vamos lá então, hoje vamos jogar bem aí, tenho certeza mano que a gente vai detonar o Liverpool, Tottenham e West Bromwich também, a gente precisa das vitórias pra gente se manter na liderança e torcer pro Arsenal não se envolver com a gente mais né. Bom, beleza então, queria mandar os salvos aqui antes de começar o vídeo, antes que eu me esqueça também né, salve pro Cauã, Vitor, Daniel, Jadson Ediel, Johnny Gamer, Nicolas Nunes, Daniel Correia, Nerivaldo Soares, Danlec Place, Dudu Silva e Ana Santana pediu pra mandar salve pro José, São José do Rio Preto mano, tamo junto, salve pra galera daí né, se tem alguém que assiste também, daí dessa cidade, salve pra vocês também. Salve pro Arthur Barbosa, que ele pediu também, beleza? Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, é nóis. Beleza, então vamos jogar contra o Norwich agora fora de casa né, depois de tanto tempo, a gente vai jogar fora de casa, porque no vídeo anterior mano, a gente só jogou em casa diretão mano. Bom, então vamos lá então, partiu nessa jornada aí, contra o Norwich fora de casa, e agora o jogo vai ficar bem legal. Partiu então, nem sei se é o Runei que tá ali, nem cheguei a ver. É o Welbeck ou o Runei? O Welbeck, que Runei saiu será hein, jogou tão bem. Esse é o caso de cansaço né, que ele ficou tanto tempo jogando, que a barriga de fadiga dele chegou quase na metade, eu lembro no vídeo anterior, não sei se foi no último jogo. Mas a barriga de fadiga dele estava bastante alta né, então, acho que deve ser por isso então. Bom, partiu então o jogo contra Norwich, salvamos filho. Olha só, roubei, ah, não acredito mano, se eu estasse em cima eu ia perder o gol, certeza. Champions Center, uma boa roubada de bola. Olha só, os caras de longe, mano, aqui tem goleiro hein mano, nem sei quem é, mas tem goleiro. Aqui mesmo, olha só esse goleiro cara, como assim mano. Boa defesa hein, eu vou bater. É um cruzamento em arco. Nossa, se passa hein, Nani estava chegando ali com tudo já. Olha só, nossa se vai mano. Que jogada foi essa hein, olha só Nani cruzou com o Wyatt. Mano, se ele faz esse gol aí de comprimento assim, de cabeça mano, aí fica doido na moral. Que golaço que ia ser hein. Boatner de esquerda. Boa, boa porra, não sei mesmo. Tem que ser sim mano. Também sentou né. Aqui mesmo, pé esquerdo, boa. Eu pensei em tocar mas o óbito estava muito marcado ali. E está lá mano. Uh, a zero em cima do Norwich. Boa. Faltou alguma agressividade da defesa para travar este lance. Acreditou demasiado que o guarda-lheiros conseguia segurar a bola. Permitiu o remédio de um primeiro gol. O cara não foi o seco não, ele só parou mano. A gente não colocou marcação aí, está lá. Finalzinho do primeiro tempo, um a zero. Vai marcar. Olha só a bola aqui de cabeça, de torto. Olha só, boa mano. O cara bateu colocado hein. Essa se fosse pro gol. Ficou com uma curva insana e ninguém dava pro goleiro. Boa zaga. Já estou bem hein. Gostei. Aqui mesmo, no meio de campo. Ah velho, não acredito que os caras ficam na frente. Vai Weber. Vai Weber. Nossa. Juntou muito pra trás mano. Só cruzar. Ah, boa, boa, boa. Mano, não fez cagada né. De letra? Bola na direção do gol. Bolaço. Boa. Fui ali atrás de trás, não sabia o que fazer. Eis que o gol de letra sai né velho, está lá. Dois. Ah, zero. Só ficar meio sem ângulo pro gol. Muita galera, muita gente me pergunta aí. Como é que faz gol de letra mano. Só ficar meio sem ângulo pro gol. Tipo, se você chuta pra esquerda, então vira pra direita assim ó. Deixa o gol à sua esquerda. E bate. Mas é claro que a frequência do seu pé de tráculo tem que estar abaixo né. Naquela habilidade lá. Só vai até o sete, sabe. Tem que estar pelo menos no quatro. Aí você faz bastante gol de letra. Tá aí. Dois a zero. O golaço de letra mano. Vai acabar o jogo já. Bela partida. O cassete em vermelho nos proporcionou né. Pra esse jogo de hoje. Olha só. Boa mano. Acabou. Boa. Aí. Dois a zero. Foi o resultado final. Mais uma vitória pra nós. Os dois gols foram no último minuto do jogo. De cada etapa né. 45 e 90. Isso aí. Bom galera. Começou a FA Cup agora. Pra nós né. Porque a primeira etapa já foi muito tempo atrás. A etapa de repescagem. Bom. Vamos já com o meio campo agora. Stokes City né. E o Arsenal ganhou de 3 a 0. Não sei de quem. Mas ganhou de 3 a 0 lá. Que eu lembro. Beleza. Bom. Vamos lá então. Partiu nesse jogo contra o Stokes City. Copa. Da Inglaterra. FA Cup. Já vamos mano. Jogar bem aí. Pra gente se classificar. Quem sabe levar a Triplice Coroa se der né velho. Então. Já vamos bicho. Eu sou o Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol. Comigo para analisar o jogo que tenho nem mais nem menos. E o grande especialista Luís Freitas Lobo. Olá Pedro. É um prazer estar aqui contigo hoje. Estamos perante um jogo que tem tudo para ser emocionante. Como vê-se o desenrolar deste encontro Luís. Tenho algumas duas vezes que as equipas se vão encaixar. Mostra numa grande batalha tática no campo. Com uma equipa a tentar impor o ritmo ao outro. Começa o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas. Há uma enorme expectativa. O nome não é de inglês né. Mas se der em inglês está valendo. Bom bora lá então. Partindo desse jogo aí contra Stokesit. Salvamos meu filho. Já está dentro da área. A esquerda aqui mesmo. Nossa não tinha nem como velho. Não tem gente na frente. Mais uma chance ainda eu. Joguei ali para o... Zaha. Boa boa. Entendi a tensão dele. E é só Runei. Que bom que o Runei voltou hein cara. É o cara que finaliza mesmo. Gosto disso. Existem várias formas de controlar o jogo. Neste está-se a destacar a qualidade defensiva de uma equipa. Ambas as equipas ainda não conseguiram chegar ao golo. Tem mais que 40... Javier Hernandez. Vai Runei. Boa Runei. Nunca desperdiça mano. Esse cara tem que ser situado mano. Está aí. Mais uma assistência minha para ele. Nunca desperdiça mano. Você viu o domínio dele velho. Olha aí. Viu tão difícil. Tão... Pegado como esse. A bola é para fora. Mas deu um jeito de... De ir né velho. A gente tinha desviado por baixo do goleiro mano. E está aí. Olha só que domínio mano. Pimba. E está lá. 1x0 em cima do Stoke City. Aqui na FA Cup mano. Boa. Boa. Ah velho. Consegui ainda boi. Outro de letra mano. Olha reclamando da Cash Nook não consegui. Mas consegui ainda velho. E está lá. 2x0 em cima do Stoke City. Um jogo tão estranho que começou a ficar bom do nada. E aí. Boa. O laço em. Fica aí. 2x0. Deixando o goleiro no chão hein. Que isso hein. Boa. Acho que agora eu vou sair mano. Saí. Estou cansado já. Corri muito ali. Boa. Terminou galera. Um gol. Uma assistência. Estamos classificados para a próxima fase aí. Partas de final. Da FA Cup. Beleza galera. Agora o jogo contra o Liverpool. Meio campeão de novo. Bom. Só vamos né cara. É. Vai falar mesmo. Nada. Acho que não vai falar nada não mano. Bom. Vamos lá então. Vamos ver a classificação aqui. Como é que está. O Liverpool está em quinto. É. Está todo mundo grudadinho aqui feio. Do quinto ao primeiro lá ó. Geral ali de 50 a 58. Nada mal hein. Uma liga muito disputada mesmo. Bom. Então vamos lá. Partiu aí. Jogo contra o Liverpool. Conseguimos garantir nossa vaga aqui. Como titular. Para o próximo jogo. Sete amarelo ainda mano. E só vamos cara. Runei. E o Elberto aqui de novo no ataque. Vambora. Do outro lado o Felipe Coutinho. Vamos ver. Vamos pular isso aqui. Vamos puxar muito tempo né velho. Agora estou começando a renderizar o vídeo em HD. Não estou querendo perder muito tempo não cara. Até porque tenho que postar esse vídeo aqui ainda hoje mano. Então vamos lá. Partiu contra o Liverpool. Nossa que assistência hein cara. Que assistência. Meu Deus hein. Jogo mal começou mano. Os caras já estão como. E isso hein. Foi o Anuzak da assistência. Que golaça. Pass. Está aí. 1 a 0 mano. Foi ele mesmo. Tirei fácil do zagueiro ali. Foi ele mesmo. Ia não usar hein. Boa. Está lá. 1 a 0. Não. Nossa. Que defesaço. Porque sabe o que galera. Ia no contrapé dele mano. Diviou não diviou. Diviou. O The Re fez uma grande defesa cara. Simplesmente. Isso é louco hein. Orelhaço. Não. Boa. Felipe Coutinho. Ele mesmo. Piquitinho que seguiu na cabeceada. É que é eu mesmo hein. Nossa quase velho. O gol é para o gol. Isso é um bom gol. Foi bastante forte o chute. Vamos lá velho. A bola não foi para ele mano. Median Anderson. Tem que aprender a cruzar mano. Não sei muito bem cruzar não. Boa Runei. Vai para lá que eu vou devolver hein. A rede pela frente. Não acredito mano. Boa. Ia passar não. Então toma. Boa velho. Essa vez não tinha opção não hein. Pelo menos daquela visão ali que eu tinha. Acho que não hein. E tá aí mano. 2 a 0 contra o Liverpool. Partida muito boa a minha hein. Eu não faço. Deixa eu ver se tinha opção. É não tinha não. É mais fácil bater para o gol. E tá aí. 2 a 0. O Elbeck. Uuuh mano. Cara o Machado tava no ecual o tempo inteiro ali velho. Ele é jogador que jogou comigo na seleção. Agora que lembrei que ele é bom pra caraca mesmo. Olha só. Ele fez um balãozinho ali mas com a mão não vale não. Olha só o Machado aí ó. É ruim de parar o cara hein velho. Só o goleiro mesmo. Ah melhor. O melhor cara de correr não é mesmo que correr sem dar tempo não. Tá aí gol do IBE. Não sei se não que se fala né. Mas tá aí. Deus a 1 o gol de cara. Dava não. Nem pro goleiro dava. Pra mim então nem se fala. Até aí gol de cara. 2 a 1. Boa o Elbeck. E passe hein. Nossa. O goleiro tava lá o tempo todo hein cara. E se eu chutasse aqui não ia ter como. Não pior que tinha cara. Nossa eu viajei demais. Eu preciso chutado aqui cara. Se eu chutasse no contrapego o joguinho tava na frente. Ou seja. Era pra ter chutado ali na hora que eu cortei. Ué vou sair. Já. Caraca. Será que eu fiquei muito fora da posição. Só um. Eu tô cansado mesmo. Sei lá. Sei que foi o gol nosso aí mano. Boa. Daniel Elbeck. 3 a 1. Assistência do. Phil Jones. Aí mesmo. Boa. Ele já terminou o jogo aí. Ficou no 3 a 1 mesmo. Grande jogo. Só não entendi porque eu saí muito cedo né velho. Acho que eu fiquei muito fora da posição mesmo. Tudo pra ganhar. Tem que comentar que tá jogando o meio campo ali. Tá bom. Pelo menos eu consegui definir o jogo né. Ficando assim. Eu fui o melhor jogador. Tirei oito. Nossa não empatou. Até que enfim hein. Ó com quem? Com o Tottenham. Tottenham que a gente vai jogar agora né. Muito bom. Beleza que era jogo contra o Tottenham. Sete amarela de novo. Vamos lá mano. Partiu nesse jogo aí. Primeira Liga. E graças a eles conseguimos nos afastar do Arsenal mano. E o Tio subiu pra terceiro ali. Ok. Vamos lá então. Agora. Agradecemos agora. Derrotemos. Beleza galera. Vamos lá então. O jogo contra o Tottenham. Fora de casa. Estamos jogando fora de casa hein. Tanto que a gente chegou em casa no... No vídeo anterior. Ah beleza. Partiu. Já começou com falta já. Entraram à vontade pela faixa lateral. Olha os caras. Isolou mano. Boa. Yang. Esqueci que esse cara tava aí. Que isso mano. Olha só que bagunça danada. Boa esmalade. Caraca. Confusão ali na área. Tá sozinho Dembélé velho. A sorte que acabou de dar um kick e desviou pra longe. Boa Phil Jones. O lugar certo hein. Não. Dembélé mano. Putz. Tá aí gol de cara. Dembélé. 1x0 pro Tottenham. Nossa. Um belo gol hein. Passou direto também ali o... Zagueirão. Camisa nova. Ó. Tá aí gol de cara. 1x0 pro Tottenham. Aqui mesmo. Pé esquerdo. Toma. Boa mano. Tá lá. O de parte. 1x1 mano. Boa. Isso aí mano. De novo os 45 hein. Se eu não me engano. Acho que é 45 já. Boa. A bochicha do gol. A 45 de novo mano. Caraca. Tem um poder mano. Se não me tão obrigado. Boa. A bichuta. Ah mano. Chutou pra lá mano. Gusta pro meio aqui. O goleiro espalmava. Boa. Travei ali. Do capoeiro espalmava. Não dá a defesa do derreia. Só segurou mano. Boa. Consegui ainda. Passo pro Rullison. Boa Rullison. Só cruzar. Boa. Uma boa bola pela parte lateral. Não. Não. Boa mano. Não sei lá quem for. Ah. Joguei pra diagonal mano. Demorou muito. Dominou ainda. Calma. Boa bola fora da zona trilha. Ah. Robin. Não foi o Robin não. Preparou demais. Boa. Boa Rullison. Pelo menos o Rullison me respeita. Que isso goleiro. Como assim cara. O goleiro tinha que estar tipo. Super. 100% posicionado pra catar essa Davi. Caraca. Quem está na manhã pra subir esta bola. Do cabeça sobrou. Ah sério que ninguém conseguiu mano. Bate Robinho. Sobrou pro Runex. Vai vai vai. A bola volta pro adversário. Boa. Ah. Vamos ver se é falta. Consegue o ataque. Boa. Que isso mano. Dembile é fortasso. Não sai de mim mano. Sempre o cara mais forte que fica. Sai mano. Boa. Boa. Ah. Robin. Não acredito cara. Eu fiz a jogada toda mano. Pra tu fazer isso. Pra tu ficar na frente. Ah. Falta aí. Parou né. Vai Runei. Não deu. Tentamos aí né. Fazer o que. Robin atrapalhou mano. De graça. Só entrou pra atrapalhar mano. Nesse jogo. Nenhuma equipa conseguiu o gol decisivo. E acabaram por falhar no capítulo da finalização. Esse foi o melhor jogador ainda. Eu levei sete. Caraca mano. Bola até agora hein mano. Robin atrapalhou demais ali velho. Fazer uma jogada daquela. Quatro a três minutos com a bola ali. Tentamos sair do Dembélé. E vem Robin atrapalha na hora de finalização. Que era só sair da frente mano. Esse cara é o último jogo pra gente finalizar o vídeo aqui. Fazer que ele tá bem alto já né. Pela verdade mano. Último jogo contra o West Bromwich Albion mano. Próximo vídeo então. Tem o FA Champions League. Pra vocês aqui né. Temos a segunda rodada da FA Cup contra o Chelsea. Também temos. Manchester City né. O jogo de volta fica. Próximo do próximo vídeo. Beleza então. Vamos lá cara. Partiu aí nesse jogo. Que vai ser insano mano. Cadê o Rune mano. Nossa tá com o setinho azul também. Ok. Só que eu tô com a. Eu e o Wilson que tá. Com a fadiga alta. Então só vamos então mano. Finalmente né. O Trafford aí mano. Pra gente finalizar com a chave de ouro. Eu sou o Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante. Finalmente voltamos aqui a jogar em casa. Para analisar o jogo que tenho nem mais nem menos que o grande especialista Luís Freitas Lobo. Olá Pedro. Deixa-me também desejar as boas-vindas a mais uma emocionante. Quem diria que daria canseira pra nós também. Canseira pro Arsson e deu pra gente também. Eu nem sei que a de colocação que a gente tá nem vi ali mano. A gente caiu pra segundo. A gente ainda permanece no primeiro. Luís Freitas Lobo. E eu aposto aqui no grande jogo Pedro. Não tem como a gente ter passado a gente. Quem está em primeiro ainda. A gente empatou. Início do jogo. Está um grande ambiente. Só se a gente já despedido. Já perdido. A gente podia ganhar no saldo de gol né. Mas beleza. Vamos lá. Partiu. Robinho e Ticharico no ataque. Só imagina a merda que vai dar mano. Só imagina. Então vamos. Boa. Aqui mesmo. De letra. Não sobrou pra ninguém mano. Tentar fazer o gol mais rápido possível. Pra eu. Pra ter ligado que eu vou sair daqui a pouco. Porque eu tô cansado. Então. Mais rápido e resolver melhor. E mesmo o pé esquerdo. Ah. O cara atrapalhou no carrinho mano. Acaba de olho nele desde essa jogada aí. O que esse cara vai fazer. O que esse cara vai fazer. Acabou que ele me atrapalhou. É bicho. Esse jogo aqui vai ser muito complicado hein. Mais complicado que o Tottenham aí. Passar de costa. Nossa. Chutaça. Deu a nozai. Super apoiei agora mano. Não é mano. O Arsenal tá ganhando cara. A gente tem que dar um jeito aí de. Caraca. Esse jogo vai ser muito difícil mano. Tinha que ser com o centroavante mano. Ai ai meu Deus do céu cara. O jogo com o make-up me cansa demais aqui mano. A gente tem que ter um jogo com o que ele vai fazer. Tivesse ruim no ataque pelo menos nem reclamou de agora. E assim continua. Teria alguém pra resolver o jogo mais. Aqui mesmo. Pé esquerdo. Olha só mano esse goleiro. O guarda-refe subiu para fora e vai ser canto. Samuel. Ok. Agora pega. Ah mano. No meio do gol cara. Palhaçada hein cara. Palhaçada demais. Esse cara resolveu o jogo pra ir embora mano. Lá em cima. Lá em cima. Tinha charito lá mano. Ah que cheiro tava sozinho velho. Demorou muito. Próxima bola que saiu eu já vou sair do jogo. Por isso que eu tô até. Bem chateado já. A bola não vai chegar em mente disso aí. Falei. Nossa batendo a trava ainda mano. Virar rindo. Tchau. Saí do jogo. Não sei velho. Caraca eu quis. Na moral velho. Eu achei que ia sair agora. Tomar tempo. Dá tempo ainda mano. Acho que o cara vai chegar recuando. Toda hora. Isso. Pega. Calma. Calma. Isso mano. Sai pra driblar. Isso aí. Ah mas não assim né mano. O cara vai ficar afastando toda hora assim mano. Pega. Phil Jones. Isso. Samuel. Ah porque ele deu essa jantada aí mano. Na moral. Nada a ver hein. Não perda a posta de bola. Faz. Boa mano. O finalzinho. O finalzinho. O finalzinho. Liderança é nossa ainda hein. Boa. O que tá lá. O. Um a zero no finalzinho de novo cara. Eu sou o cara dos noventa mano. Isso é louco. Eu que não vou tocar agora. Os adeptos. Os adeptos que hoje jogaram a unicação do estádio. A equipa ficará contente com este apoio. Ó. Um a zero mano. Caraca. Jogão hein. Jogão. Fui. Firme. Vou acabar agora. Tá aí. Boa. Um a zero mano. Xau vem. Voltei galera. O Aston go de 4 a 1 mano. O cara tá um sedento pela liderança. Mas a gente vai deixar passar assim fácil não hein. Westbrook a gente fez de tudo pra parar nóis cara. Nossa. Que jogo foi esse hein. E tá aí. Um a zero foi o resultado final. E conseguimos segurar a liderança mano. Mas eu não fui convocado pro jogo contra o Chelsea véi. Eu vou assistir né. Porque eu não sou desse. Eu não sou desse. Então eu vou deixar quieto. Eu vou gravar aqui mano. Vou salvar. No próximo vídeo a gente vai assistir aí o jogo contra o Chelsea. Porque eu fiquei fora. Porque eu tô muito cansado mano. É o outro né cara. Ficar fora de jogo decisivo. Porque a gente sempre toma. É verdade. Não minto. Mas. Ó o Aston go. Se. Olha só o que acontece. Não tá valendo isso aqui. Não tá valendo. Não. Se a gente ganhava tá valendo sim mesmo. Mas só pra ver como. Pra você ver como é que é roubo. Porque a gente fica de fora dos jogos. Porque a gente vai perder. Quer ver? Quer ver? Ó. Ó. Quer ver como é que a gente vai perder. Por isso que a gente fica de fora. Ih. Acabou que a gente ganhou ainda. Então vou salvar. Ah. Cês tão ligado que isso aí é roubo mano. Já fui eliminado três vezes já. De Europa League. Tipos livre. Cássio. Desse negócio aí. De resultado simulado. Agora só porque eu falei. Não foi roubo né. Beleza então mano. Beleza. Mas só isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Se favorito mano. Próximo vídeo aí. Vai fazer tipos de league. Jogo contra o Porto mano. Jogo de ida e de volta. Vai ter. Boa. E é nóis. Valeu. Falou. E até a próxima. Tem mais tecidos também. Fiquem ligados. É nóis. E aí